Olá, eu sou o Nilson Alonio e vou apresentar uma atividade que a gente realizou no nosso projeto de extensão, que foi uma oficina, cujo tema foi sexualidade, gênero e diversidade, onde nós temos como orientador Adriano Maia dos Santos e bolsistas e voluntários. A oficina sexualidade, gênero e diversidade é um produto do projeto de extensão, enfrentamento da vulnerabilidade social de jovens em razão da orientação sexual e identidade de gênero, cidadania e direitos humanos, que está dentro do programa permanecer. Então, devido a esse ano de extensão, nós do grupo apelidamos o projeto para ficar mais fácil para a gente apresentar tanto nas atividades que a gente realiza na universidade e fora da universidade, como grupo simples, que significa sexualidade, ressignificar e resistir. No plano de trabalho, a elaboração de material informativo com a temática diversidade de gênero. Gostaria de fazer uma ressaltada inicial que nós do grupo trabalhamos em conjunto, sempre trabalhamos em conjunto. E nas diversas atividades que a gente realiza, cada plano de trabalho, inclusive no meio dos demais bolsistas, acaba sendo contemplado durante as atividades que a gente realiza. A garantia ao atendimento à saúde é uma prerrogativa de todos os cidadãos brasileiros, independente da sua orientação sexual, prática sexual, etnia, classe social. E diante dessa diversidade vem a política nacional de saúde LGBT, onde reconhece as demandas dessa população em condição de vulnerabilidade, e justamente pela sua diversidade e suas necessidades e especificidades. A assistência à saúde da população LGBT é comprometida por deficiências em conhecimentos e habilidades específicas dessa população entre os profissionais de saúde. Então, justamente pela falta de interesse em se capacitarem para essa população que é diversa, dificultam o olhar sensível e acabam não atendendo as demandas dessa população. Falta de políticas e parâmetros para melhorar essa prática entre os profissionais, afasta a população LGBT do cuidado em saúde no SUS. Então, justamente, na verdade, a gente tem políticas, na verdade, e o que acaba acontecendo, né, a falta de interesse desses profissionais em se capacitar. Não havendo isso, não vai ter uma abordagem específica, não vai acobrar as demandas dessa população e, com isso, acaba afastando o público, o público LGBT do sistema público de saúde. O objetivo é promover um espaço dinâmico de discussão com os temas básicos da população LGBT como profissionais de saúde e verificar como está o entendimento do público com a temática. A atividade foi realizada em dois momentos. Em setembro de 2019, com agentes e profissionais de saúde da Unidade de Saúde na família Patagônia e, em novembro de 2019, apresentada na primeira mostra de experiência da atenção primária à saúde da macro-região sudeste da Bahia, aberta aos profissionais de saúde ao público e organizou-se com sorteio de termos LGBT e discussão dinâmica entre os bolsistas e o público presente. 1. Sorteio de termos LGBT como homossexual, transexual, bissexual, homossexual, homo e mulher, por exemplo. 2. Entendimento do público com o termo sorteado. 3. Posicionamento do termo sorteado na coluna. Existiam duas colunas. 4. Bate-papo entre bolsistas e o público. Se as suas colocações estavam corretas ou não. 4. Resultados. Fato de aproximação com termos básicos LGBT entre os profissionais de saúde, invisibilidade da comunidade LGBT entre os profissionais de saúde, discussão dos aspectos da Política Nacional de Saúde Integral, que apesar de estar vigente desde 2011, ainda é desconhecida por atores do SUS e pouco implementada na na prática cotidiana dos serviços, necessidade de capacitação de profissionais e agentes comunitários de saúde, da estratégia de saúde da família. Conclusão. A qualificação consciente em atenção à saúde da população LGBT é pouco percebida, o que leva a crer à necessidade de esforços futuros para desenvolver nos currículos dos profissionais de saúde esse tema, de modo a promover o cuidado da população LGBT, visto que possui necessidades específicas e únicas, e demanda necessidades de profissionais treinados e competentes. Obrigado a todos.